Fala, antenados! Tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Fabrizia... Ah! Por cinco minutos! Você podia não ser você! E hoje, mais uma vez, estamos aqui, olha onde, olha onde, no centro de Teresina, é isso aí! Porque agora eu quero conversar com os jovens pra saber, gente, o que é que eles almejam quando eles finalizarem os estudos? Será que eles preferem ser CLT? Eu odeio estudar, eu odeio ser escola, não fiz a hora de acabar essa bota! Be alone! Aqui, meu irmão! Preferem ser autônomo? O que é que eles acham dessa nova forma de ganhar dinheiro com a internet? Bora descobrir isso daqui comigo? Então vem cá! Eu não me sempre trabalho com CLT Hoje, com certeza, é empreendendo, né? O que tá mais ficando viável hoje, né? Mas eu pretendo empreender, né? Pra estar chegando aí e atingindo essa meta E o que vocês acham dessas novas formas de estar ganhando dinheiro com a internet? Cara, é um dinheiro, assim, bom, né? O povo fala que é bom o dinheiro Assim, nova plataforma, divulga isso Não, uma high plataforma de apostas não é muito boa, não, apostas não é... Não é muito bom, não? É, não E qual é a forma, assim, de ganhar dinheiro na internet hoje em dia que vocês acham interessante? Cara, eu acho que streamer Também concordo O que é que vocês pretendem ganhar de salário quando vocês finalizarem os estudos? Muito mais que um salário mínimo Muito, muito mais E no caso, o que é que tu acha que é necessário pra estar conquistando um salário desse? Estudo Estudar bastante Então você prefere ser CLT ou autônoma? Vixe Eu vou usar esse banco bem aqui Eu vou... Eu quero que você quer conversar comigo Nós é que fazemos as perguntas, velhinho Que é você? Tu Não eu, você Sim, eu sou um tu Responda a maldita pergunta Que é você? Eu já disse Inclusive, com a internet, não é? Você da internet, isso deixou as pessoas mais acomodadas com essa questão Porque tem formas de ganhar dinheiro com a internet, não é? Passa a noite quase toda no celular Com o Baixamento do Caste atualizado em 2025 Para a PC O que é que a senhora acha? Você acha que realmente tem como ganhar dinheiro com a internet? Eu não, só se eu ver E teve boatos Que eu ainda estava na pior Se isso está na pior Que quer dizer que está bem, né? Então você não acredita, isso é tudo balela Olha só que beleza Pode ser que tenha O pessoal aqui em Teresina não vai me falar disso Só para vocês saberem Eu nunca despachei uma mala Porque eu tenho meu próprio avião Dá para evitar um calorzão danado Está um calorzão danado O pessoal está tudo gripando Você está com mel aí na sacola Isso é um mel? Eu já levei o cenário Ei Falava feia, você está balando Você pensa que eu não via isso na televisão não Lá eu assisto o dia Eu já levei lá Você passando Você me conhece, rapaz E aí como é que você está? Deixa eu lhe perguntar Você manja de venda? Eu estou passando Você me aborda para vender esse seu mel Você toma? Mas rapaz Você quer comprar um carotinho? O que, moço? Você me aborda assim, moço? Eu sou o que? Desse jeito aí você está querendo tomar uma Assim, o que é que você acha que é mais vantajoso? Você ser autônomo ou você ser CLT? Ser CLT Você prefere ser CLT? Sim Então você realmente pretende trabalhar na sua área assim? Quando você finalizar? Sim O que é que você acha dessa galera aí Ganhando dinheiro com a internet? Você acha vantajoso? Eu acho que pode ser vantajoso para poucas pessoas Para bem poucas pessoas Mas na prática, né É mais uma É um marketing muito grande Para uma coisa que poucas pessoas vão se beneficiar, né Então acaba atraindo muitas jovens E muitas pessoas que estão aí Enfim, procurando uma nova oportunidade Mas na prática não é um mercado tão fértil Como se diz, né Você já conheceu alguma pessoa assim da sua área Que teve dificuldade para entrar no mercado de trabalho? Já Provavelmente você vai enfrentar essa dificuldade? Provavelmente Bem muito provavelmente Aquele negócio, né Quando a gente não tem aquele QI O que é indique, né Tipo, você é complicado Quando a gente é filho do dono É mais difícil, né Quando eu não me se pago Valeu com o CLT Eu não me se pago